Você tinha falado que no México é um lugar muito legal também? Cara, o México é espetacular, cara, assim, o México, o som automotivo no México é um extremamente vivo O que eles chamam de Open Show, que é o trio elétrico, por exemplo, é extremamente comum Só que a diversidade lá é maior do que a nossa, por quê? Porque lá eles gostam tanto da parte do hip hop, dessa parte do músico É por causa da cultura musical também, um pouco, né? Exatamente, eles tem muita cultura musical americana, junto Mas eles não tiram, e tem toda a razão de não tirar, a raiz deles de cúmbia, das músicas típicas mexicanas e típicas latinas E cara, são músicas quentes, são músicas com médios muito fortes Porém, com aquele gravão de fundo sempre presente Então lá, a coisa mais clássica Os carros lá tem seis vias, sete vias Você fala, mas pra que tanta via? O cara que tem tweeter, driver titânio, o cara de vez em quando tem driver fenólico Médio grave, médio alto de seis, que aqui a gente não tem É um tipo de alto-falante que nós não temos na nossa cultura Pra você ter uma ideia, é um alto-falante de cone É tipo um midi ranger Como se fosse um midi ranger, só que de seis polegadas e oito polegadas eles tem Tem até de dez Que toca lá na casa dos quatro carros Quatrocentos, de quatrocentos e quinhentos hertz pra cima Mas com cone Caramba Então toca seco Tem alto-falante desses que não tem o buraco atrás Sabe quando você pega a carcaça do alto-falante e tem aqueles buracos? O alto-falante não tem, ele é fechado É, é no estilo midi ranger, né? Exatamente, ele é fechado E você fica olhando aquilo que ele toca Aí dali ele vai pra médio grave, vai pra woofer, do woofer Aí eles tem dentro do carro aqueles paredão tipo Tipo um sub low bass Hair trick, low bass Pra fazer o grave dentro do carro, pra reverberar pra fora E alto-falantes importam E bateria até tampa Lá, a grande sacada, né? A grande vantagem deles Eles estão do lado dos Estados Unidos Pra eles, lítio é uma coisa comum É fácil Pra nós, é impossível Qual é o custo que você tem aqui de uma bateria de lítio, cara? Como é que você vai montar uma bateria de lítio aqui? Tá tudo É, agora aumentou O pessoal tá trazendo bastante Várias empresas Até a própria Olympus Olympus Energy Mas o custo é muito alto Ainda é alto Ainda é alto E alguns tipos de lítio são perigosos Eu digo, alguns lítios são perigosos Lá eles estão usando muito Agora um que é, se não me engano, é polímero de lítio São os estojinhos Que aí você compõe pra fazer a tensão Cada estojinho são 2, 3 volts lá E aí você faz o quanto Mas o polímero é o mais usado, né? É E aí eu sei que é o seguinte Nesse daí A grande sacada é o seguinte O máximo que acontece Se der alguma merda É estufar Ela estufa Solta fumaça E para Não pega fogo Ela não pega fogo Ela não pega fogo Essa é a sacada Porque, meu, pega fogo Caramba Se pega fogo, acabou Você perdeu o carro E pega fogo rápido, hein? É rápido Não há como apagar Você pode fazer o que você pode jogar O quanto você quiser Se jogar água é pior É É pior Então é que a temperatura O extintor de incêndio O pó químico não para Não, não É uma reação química Que nem Depois que iniciou Esquece Esquece que dá ali Esquece Não tem o que fazer Só se você jogasse dentro da piscina Mesmo assim Ele vai ficar borbulhando lá dentro Caramba Ele vai ficar borbulhando lá dentro Que tipo de litium é esse? Você sabe exatamente? É, se não me engano É um polímero de litium Que eles chamam de Se não me engano É o FO PO Um negócio assim PO4 FO4 Um negócio assim Então E é comum Você já viu casos assim Que perdeu tudo? Teve um conhecido nosso O cara Competidor de SPL Meu Campeão Recordista O Michael O Michael perdeu Perdeu o carro Perdeu o carro? Perdeu o carro Que bateria que ele estava usando? Não lembro qual era Eu sei que era de litium Ele era um dos únicos Comprei, comprei, comprei De competidores O carro dele, meu Se traçalhou, cara Deu dó Deu dó Deu dó Porque o cara, meu Campeão Puta carro bem montado Tudo acertadinho Tudo beleza Tocando Fazendo nós Fazendo cada vez, meu Quem trabalha com SPL Quem já viu Competidor de SPL Sabe, meu Competidor de SPL Ele não para Ele é Ele mexe no banco Ele mexe Não sei o que Ele mexe Trava aqui Trava ali É teste, teste Teste o dia inteiro Para querer Aquele 01 a mais Sim E esse cara já estava Num nível Que esse 01 Para ele conseguir Já é um custo Porque já tinha Já estava com caixa De cimento Já Não, o cara já estava Com tudo Massa plástica Juntos Que podia E aí, meu Foi Perdeu o carro, mano Perdeu o carro Porque a bateria fez E foi Então você fala Meu, meu É perigoso Mas agora tem Essas novas Mas não deu acidente Só o carro Foi o carro Foi só o carro É, nesse caso Foi uma questão Da bateria Que é perigosa mesmo É perigosa Mas no Brasil A gente lida com outro problema É com as baterias Comuns Mesmo ligadas Sem disjuntor Passando o cabo Os caras Põem os terminal Com os pelos dos cabos Tudo assim Ó, encostando Negativo Não, eu falo Eu falo assim Instalação Eu falo por isso Que eu gosto Que eu gosto Sempre de dizer A seguinte coisa Cara Só um automotivo A gente tem que ser Meio nerd Na coisa A gente tem que ser Meio nerd Porque tudo nerd É caprichoso Você precisa ter capricho Naquilo que você faz Não tem como Tem que ser Porque um erro Imagina Você está com um carro Se é no seu carro Você errou O problema é seu Mas, meu Você trabalha com Aquilo que não é seu É dos outros É dos outros